Se você tem artrose no quadril, existem três movimentos, três tipos de exercícios, alongamentos que na academia é melhor evitar. Isso eu posso falar de uma maneira genérica. É claro que conforme o tipo da artrose, conforme o tipo de problema que existe na articulação do quadril, pode ser que tenham mais atividades numa academia que não seja bom fazer. Mas esses três é universalmente aceito que são maléficos para o quadril quando ele tem artrose. Meu nome é David Guzmão, sou médico ortopedista, focado na articulação do quadril. E de cara eu vou falar para vocês quais são esses três movimentos. É o exercício de leg press, é o alongamento de flexão extrema do quadril e flexão combinado com adução. E agora eu vou, nesse vídeo, explicar cada um deles e a razão pelas quais esses movimentos podem fazer mal para o seu quadril que está com algum grau de artrose. Então, já entreguei o ouro aí para vocês, só por isso eu já acho que vale se inscrever no vídeo ou compartilhar com alguém que esteja precisando. Vamos agora entrar nos detalhes para entender por que que não é uma boa fazer esses exercícios. O leg press, acho que muitos de vocês conhecem, que é aquele exercício que tem uma plataforma que empurra essa plataforma com ambos os pés no ângulo de 45 graus, existe de 90 graus, existe o leg press completamente horizontal. E esses três movimentos não são bons para quem tem algum grau de artrose no quadril. E os alongamentos, eu vou demonstrar aqui para vocês, o alongamento de flexão do quadril e flexão combinado com adução. Vamos lá para a demonstração. Primeiro a flexão pura do quadril. Então, esse tipo de alongamento que puxa o joelho de encontro ao tórax e a flexão com adução, que puxa o joelho de encontro ao ombro oposto, que é muito usado para alongar a parte glútea e para alongar o piriforme. Aliás, coitado do piriforme, ele é culpado de tudo de ruim que acontece no quadril, ou o piriforme ou o músculo iliopsoas. Sempre levam a culpa. Posso dizer para vocês que mais das 90% das vezes que esses dois músculos estão levando a culpa, a culpa não é deles. É tipo o policial que está na cena do crime. Ele até está envolvido no problema, mas não é ele o criminoso. Então, atenção a esses diagnósticos de síndrome de piriforme e iliopsoas. Já mostramos aí o leg press, mostrei os alongamentos, que não é bom fazer para quem tem algum grau de artrose no quadril. Agora, vamos entender por que esses movimentos não são bons. Pessoal, a maior causa da artrose, da articulação no quadril, ela vem de uma pequena alteração de formato que acontece no quadril na pré-adolescência, chamado de impacto femostabular. Essa é a causa número um de origem mecânica, digamos assim. Claro que existem as causas inflamatórias, existem as causas pós-traumáticas, existe a osteonecrose, que pode causar artrose. Mas todas essas causas, elas têm algo em comum, que o desgaste tende a começar, o desgaste tende a começar. Então, assim, a maior parte das vezes, o desgaste começa na parte da frente do quadril, mais especificamente na posição anterolateral do quadril. Essa é a maior parte das vezes, o desgaste vai acontecer nesse ponto, como início. Então, eu vou mostrar pra vocês uma animação de uma articulação do quadril, com um impacto femostabular. E o que acontece quando a gente faz uma flexão da articulação? Vamos lá chamar aqui o videozinho aqui do lado. Então, notem que esse vídeo aqui representa uma articulação do quadril, e nesse caso aqui é uma articulação do quadril normal. Agora, algumas pessoas têm uma pequena alteração de formato nessa parte aqui. E essa alteração chama-se o impacto femorocetabular do tipo CAMI. Nós chamamos de CAMI quando essa alteração de formato acontece na parte da cabeça femoral. E eu estou usando ela como exemplo porque é a alteração de formato mais deletéria pra cartilagem. É a que mais machuca a cartilagem. É a que mais gasta o quadril. E ela é mais comum em homens, praticantes de atividade física. Pode dar em mulheres também. E a alteração que dá em mulheres mais comum é do tipo pincer, mas o CAMI também pode dar. E essa alteração, tanto o CAMI quanto o pincer, o mecanismo vai ser muito parecido com o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, vamos adiante aqui nessa animação. Notem então que existe aqui na parte da frente uma mudança da esfericidade da cabeça do femoral. E quando essa parte não esférica sofre a flexão do quadril, essa parte aqui começa a se chocar contra o acetábulo. No início da vida, a gente tem uma boa elasticidade e não vai acontecendo nada. Mas com o passar do tempo, a nossa flexibilidade diminui e começa a causar dano na cartilagem anterior superior e dano no labrum, que é uma espécie de amortecedorzinho que nós temos no quadril. Aqui começa a machucar o labrum também. Mesmo que não haja o destaque completo do labrum, ele começa a ser machucado. E notem aqui aonde que começa a causar o problema na região anterolateral da borda do acetábulo. Então, quando a pessoa faz leg press, diferente do agachamento, o agachamento, a pessoa começa com o quadril em extensão. O quadril está esticado. No leg press, o quadril já começa com 90 graus de flexão. Então, quase qualquer grau de flexão já começa a provocar esse mecanismo aqui. Quase qualquer grau de flexão já começa a provocar esse mecanismo. Então, mesmo no leg press, 90 graus, 45 ou horizontal, esse mecanismo começa muito precoce. Quando a pessoa faz agachamento livre, quando ela está em pé ou até mesmo na máquina Smith, a pessoa começa com o quadril em extensão. Então, ela tem um arco de movimento livre de impacto muito maior para trabalhar a musculatura glútea e a musculatura posterior da coxa. Então, vai ser um exercício mais seguro para quem tem o impacto fenocetabular ou algum grau de artrose no quadril, já que a grande maioria das artroses do quadril começa nessa região. E o alongamento? Pessoal, o alongamento funciona da mesma maneira. Então, quando a gente faz esse alongamento de puxar o joelho de encontro ao tórax, está forçando esse mecanismo aqui. Isso aqui está forçando bater. Essa parte do fêmur está se chocando contra o acetabo diretamente. Quando puxa o joelho de encontro ao tórax e leva para o ombro oposto, esse mecanismo aumenta o problema. Então, é por isso que universalmente esses três movimentos tendem a ser prejudiciais para o paciente que tem algum grau de artrose no quadril. Agora, vamos fazer um exercício aqui para ver se vocês compreenderam aqui essa lição. Pensem comigo. O que é pior para a artrose do quadril? Pular a corda ou fazer exercícios de remo? Aquela remada no aparelho de remada ali no seco, na academia. Prestem atenção em como que está o quadril dessas pessoas. Como é que a gente vê a flexão do quadril? É o ângulo da coxa em relação ao tórax. Quando a pessoa pula a corda, o quadril está quase totalmente em extensão, ele faz pouca flexão. Quando a pessoa faz remo, faz alto grau de flexão do quadril. Ah, doutor Guzmão, mas pular a corda tem um impacto. Esse é um problema da tradução que aconteceu dessa alteração do quadril. O nome em inglês é fêmur acetabular impingement e a palavra impingement foi traduzida como impacto. E nessa situação, a melhor tradução seria pinçamento. Então, quando a gente fala de impacto fêmur acetabular, nós não estamos nos referindo ao impacto do pé no solo. Nós estamos referindo ao impacto do fêmur contra o acetabular. Vamos voltar aqui nesse modelo. Estamos aqui no nosso modelinho, vamos voltar ele aqui. Então, vamos entender aqui, essa parte de baixo é o fêmur. Essa parte de cima é o acetabular. Então, impacto fêmur acetabular é isso. Fêmur acetabular. Fêmur acetabular. Impacto fêmur acetabular. Imagina isso acontecendo diversas vezes ao dia e com força, como correr, jogar futebol, driblar no futebol, chute. Imaginem isso acontecendo com força, e vai machucando a cartilagem quando tem essa alteração de formato da articulação do quadril. Agora, voltando àquele nosso exercício de pensamento, quando a pessoa pula a corda, o ângulo entre o tronco e a coxa permanece um ângulo bem aberto. Não é um ângulo fechado. Quando a pessoa faz remo, aquele ângulo se fecha e começa a aumentar o impacto fêmur acetabular. Pessoal, acho que essa informação aqui que vocês tiveram, já vale você se inscrever no canal, começar a seguir no YouTube e no Instagram, porque esse vídeo você tem que mandar para o seu educador físico, que talvez ele não conheça esse tipo de mecanismo aqui. E não é culpa dele, porque isso aqui é relativamente novo. A primeira publicação que explicou o que era o impacto fêmur acetabular foi em 2001. Raynor Gans, na Suíça, descreveu o mecanismo da causa da artrose mais comum, que é a artrose mecânica, através do impacto fêmur acetabular. Então, é normal que muitas pessoas não conheçam esse tipo de mecanismo aqui. É completamente normal. Então, isso você pode encaminhar para o seu educador físico, fisioterapeutas em geral já conhecem, para que escolham melhores angulações de alongamento e angulações de exercícios para fortalecer a musculatura glútea e o posterior da coxa. E existem várias alternativas para isso. Não é só o leg press, mas em especial o leg press costuma machucar a articulação do quadril que tem essa alteração de formato ou que já tem algum grau de artrose, artrite, sequela de algum traumatismo, sequela de alguma doença da infância, leg pertes, displasia, epifisiólise, também entra nisso, e osteonecrose, sequelas de osteonecrose. Então, pessoal, muito atento a esses tipos de movimento, não destruam o seu quadril à toa, existem opções de movimento que são melhores e conversem com o seu fisioterapeuta, com o seu médico, com o seu educador físico para achar alternativa segura em relação à amplitude de movimento, ao arco de movimento e à direção desse arco de movimento. Me contem aqui nos comentários se vocês faziam algum desses exercícios ou alongamentos, se isso estava causando dor, e se vocês pararam de fazer, se isso aliviou a dor, e se vocês já sabiam disso, né? De repente, vocês já sabiam dessa informação. Coloquem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.